MV Deloscavas For the Glory Deloscavas pra mim é o melhor Melhor Olha a Aster Before you know it While you're shaking We're a dynasty In the making We're the royalty Now we're breaking Down the enemy Move over Take a swing I can take a hit If we die It's fine, we live for this It's all for this We're gonna stand on top With our hands in the sky Gonna raise our cup To the stadium lights For the glory For the glory For the glory We celebrate With the city tonight Hear the whole town Na hora que o cavaleiro de virgens Ele morre é bom, né? For the glory We do it for the glory Yeah Yeah We've waited For our time to come Calculating Everything we've done We've upgraded Now you can't outrun a champion Now you're facing words Can you hear them? Yeah, it's all for us You believe them? Yeah, it's serious Hear the siren We're victorious I'm telling you Can I get a hell yeah? Hell yeah! Take a swing I can take a hit If we die It's fine, we live for this It's all for this It's all for this We're gonna stand on top With our hands in the sky Gonna raise our cup To the stadium lights For the glory For the glory We're gonna stand on top We're celebrating with the city tonight Hear the whole town cheer It's the ultimate high For the glory We're gonna stand on top We're gonna stand on top We're gonna stand on top ieties We're gonna stand on top Watch the name The exact other party I can't seat Que peixe, se quer que ele liga, que dá isso Obo de amor, que é amor de Deus, que é amor de Deus, que é amor de Deus, que é amor de Deus Escalibur, do cabelo do leão. Escalibur! Nossa, ficou lindo! E, cara, acabou a música, cortou a música, basicamente não acabou, cortaram a música, e isso, curti, curti bastante, o MV, assim, Kavuzo Zodiko, The Lost Kansas, pra mim, foi, eu já repito, e já falei várias vezes, é o melhor, melhor versão de Kavuzo Zodiko, na minha opinião, deveria ter tido o final, não teve, só teve o mangá, não teve o anime finalizado, mas quem sabe onde eles finalizam, foi isso, o MV, a música eu não conhecia, e esse canal também não, curto bastante, achei bem legal, a edição ficou boa, a música encaixou bem ali, né, nas cenas e tal, e vocês, o que vocês acharam, vocês pediram, estou trazendo aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, o link do vídeo original vai, tá aí na descrição, até a próxima, e falou!